Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima na ilha de Iki, nova expansão do jogo que tá disponível aí na Director's Cut, né? Quem já está jogando nessa versão sabe que muita coisa nova foi agregada ao jogo e uma delas, pessoal, é um certo torneio que existe aqui na própria ilha, tá? E nesse vídeo eu quero tentar fazer esse torneio pela primeira vez, não fiz ainda, falei, vou fazer gravando com a galera, né? Pra ver o que a gente recebe, se ganha alguma coisa, se não ganha, enfim. Já deixa o seu like que muito ajuda o trabalho que eu faço e se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva ainda hoje. Se quiser, seja membro também pra ajudar, tá? Seguinte, pessoal, quando você começar o jogo, depois de uma determinada caminhada e missões que você fizer, você vai conhecer aqui esse lugarzinho aqui, ó, o Refúgio de Funê. Chegando aqui, pessoal, você vai ter aí o Torneio da Bahia Oculta. Existem quatro duelistas, pelo que eu tô lendo ali, ó, duelistas derrotados, 0 de 4. E, ah lá, já dá pra ver o que a gente ganha, ó. Vai ser um aumento da lenda considerável, um kit de espada legal e mais três de seda. Então, vamos dar uma olhada. Acho que vale a pena, até por ser uma coisa diferente, né? Por que não testar, né? Então, vamos lá. A galera, ó, já tá descendo um cacete ali, ó. O ringue de duelo tem vagas. Quer pôr à prova seu talento? O torneio está aberto a todos os guerrinhos. Você organiza duelos durante uma invasão? Todo mundo precisa se divertir um pouco durante a guerra. Além disso, só usamos Bokken pra ninguém se machucar. Só entra em duelos com objetivos claros. Ah, quer um objetivo, é? Temos belas recompensas, mas só pra quem ganha. Se tiver interesse, os desafiantes estão esperando no ringue. Bom, acho que treinar nunca é demais. Né? Em homenagem à sua bela katana, vamos chamá-lo de Bokuto. Um conselho? Cada combatente tem estilo próprio, com diferentes pontos fortes e fracos. Desafie um deles. Não deixe o povo esperando. Ok. E aonde eu desafio esses... Ah, ali, ó. Esse aqui já é um deles, pelo jeito. No conflito, encontramos a paz. Então, vamos. Que estranho ver um monge num ringue de duelo. É parte da minha jornada. Corsários atacaram o meu monastério. Matei todos eles com minha tigela de esbolas. Honra? Você quebrou seu juramento de não violência. Sim, mas num instante, alcancei a iluminação. Lute comigo pra eu chegar lá de novo. Mano, que da hora. Bora, 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 bora. E chegou a hora. De um lado. Bokuto. De outro. Oan. O monge exilado. Vale soco e chute. O primeiro é dar cinco toques vence. Nossa, que da hora. Já. Eita, mano. Ô, louco, cara. E pra chegar, não, maluco? Caraca, irmão. Peraí, cara. Aê, moleque. Ponto pra mim. Aê. Um passo para trás. Ponto para Bokuto. Ah, eu sou bom demais. Ó, peraí, cara. Ó. Receba dois. O Bokuto é zica, rapaz. Tá achando que é o quê? Opa. Ai. Peraí, cara. Tem que esperar, mano. Tem que esperar. Peraí. Vai. Toma. Pou. É só ficar nisso, mano. Não, peraí, cara. Pegar o timing certo. Aê. Não. Olha o dia, quase. Tô, foi. Aê, moleque. E o vencedor é Bokuto. Obrigado pela jornada. Ó, da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos ver o próximo. Isso não precisa doer. Me deixe vencer, Ronin. Tenho nove filhos e um marido doente. Preciso vencer. As ideias. Você não é uma lutadora profissional? Mercadora de óleo. Passei a juventude na estrada, enfrentando bandidos. Por favor, me deixe ganhar para alimentar meus oito filhos. Achei que você tivesse nove filhos. Você me pegou. Acho que eu vou ter que derrotar você à moda antiga. Sem vergonha, velho. Desafiou Take. Devia ter aceitado a minha oferta. Vai apanhar. E chegou a hora. De um lado. Bokuto. De outro. Take, a mercadora assassina. Olha. O primeiro é dar cinco toques, vence. Bora. Porra. Ô, Take, peraí, mano. Ô, louco. Separar ponto para Take. Prossigam. Mano. Vou ter que defender, eu acho. Meu Deus. Ela realmente é brava. Boa. Ô, mulher. Dá um tempo aí, mano. Caraca, mulher é brava. E a vencedora é Take. Espera só até os meus seis filhos saberem. Cada hora é uma quantidade de filho. Caraca, mano. Como é que eu vou vencer essa mulher? Ela é brava. Não, vamos lá de novo, Take. Você quer uma revancha? Bora. Bora, bora. Não, mano. Não, mano. Ponto para Take. Prossigam. Ah, 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 ah. Alto. Separar ponto para Take. Continuem. Vamos pegar o jeito dela, mano. Não. Peguei. Já tô ligado. Cola aí. Continuem. Parem. Afaste-se. Fondo para Take. Continue. Pare. Para trás. Fondo para Bokuto. Continue. Ah, ela não consegue ser rápida. Olha a revanche. Tá com medo? Olha lá, mano. Ela não chega. Olha lá. Tá com medinho, velho. Claro que eu não posso vacilar, mano. Mano, ela ficou com medo mesmo, cara. Chega aí. Tomei. Ah, ligeira. Minha vencedora é Take. Não, mas já vi. Já vi qual é a postura que eu venço ela, mano. Vamos lá. Sem vergonha. Você quer uma revanche? Cola aí. Alto. Separar ponto para Take. Continue. Esperem. Afastem-se. Ponto para Take. 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 Vamos lá, Bokuto Agora ela vai ficar ligeira, quer ver? Agora ela não vem mais Olha que filha da mãe Agora ela vai querer me pegar no meu erro Olha lá Viu? Vem cá Tentar te pegar nisso, então Droga, mano Mas é E a vencedora é Taki Não, vamos lá, Taki Vamos lá Já peguei a sua já Só que não Você quer uma revanche? Vamos, vamos, vamos Vem Não, 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 Calil É outra postura, é isso Aê Ó, agora que é o negócio Agora ela vai ficar de gracinha Olha lá Sacou? Então vamos lá Toma Opa Peraí, cara Peraí, cara Peraí Que o meu controle não pode desconectar, não Pelo amor de Deus Agora que eu peguei o negócio Como matar a mulher Peraí Agora vai Abraço, moleque É nóis Boa Tá, tem um outro lá do outro lado, ó Ó o cara, hein É uma katana de guerra Com você Vou usar uma de madeira Uma vez eu empalei um homem Com uma espada de madeira Eu tinha 13 anos Hum E ainda está se gabando disso? Já derrotei muita gente desde então Então chega de remoer o passado Quero ver o seu talento agora Boa Pocuto Desafia Kai Vou cortar você ao meio Nossa, é Kai Eu tenho um ódio mortal por Kai De um lado Né, Colude? Então vamos lá De outro Kai Um corsário cruel Vale soco e chute O primeiro é dar cinco toques Vence Já Ah Ah, só fica dando um golpezinho forte, hein Safado Vai ser seu erro, sem vergonha Vem cá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bestão Ó Ó Ó Ó Cadê o cara Que empalava Fala muito Fala muito Não, cara, se quer é previsível demais Quem que é esse, mano? É o último? É o último Você é a cara dele Pareço um conhecido seu Meu filho Ele seria igual a você Se estivesse vivo Lamento Sei como é perder alguém da família Muitos em Iki sabem Eu estava pescando com meu filho Quando os bandidos atacaram Bati neles com a vara de pescar Até a água ficar vermelha de sangue A cor era Linda Vejo que você trouxe sua raiva E sua dor para o torneio Temos isso em comum Mas só um de nós vai vencer Você vai sangrar E chegou a hora Então vamos lá Só vamos Vamos ver qual é a do cara Ah, lição Ó Peraí, Cali Olha Olha que sujo Olha, mano Ah, bestão E aí, Bobão Receba Vai ficar nessa, mano? Mano, ele vai, mano Cara, muito sujo, velho Jogando as coisas, mano Nossa, olha que besta Ele me deixa tonto, mano Toma Besta Vem de novo com essa técnica idiota aí Vem cá Ele vai mesmo Receba Boa Aí, cara Ganhamos um troféu ainda Você até luta Que nem o meu filho Quando acabar aqui Venha me visitar Nos penhascos do leste Estou preparando Uma nova tinta carmesim Uma cor digna Do campeão Ah, ele é um tintureiro Legal Lutou bem Eu sabia Que você era habilidoso Mas derrotar Sal Agora entendi O que funévio Em você Não se esqueça Da minha recompensa Claro Mais do que merecida Tá aí, mano O coração oculto Ideal pra quem abriga Motivações Dissimuladas Intenções secretas Vamos ver Nossa, cara Olha isso Nossa, já equipa já Caraca Que coisa linda Velho Aquelas espadas, né Que são feitas com cabo De madeira Bainha de madeira Nossa Saber Pirei 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 Gostei O coração do oculto Nossa Essa aqui Essa daqui Daqui pra frente É você mesmo E você Será que dá pra pôr Você Ah, a mesma coisa, né Isso Nossa Que irado, mano Olha lá Olha lá, galera Que louco Caramba Que louco Gostei Ah, peraí Olha lá, ó Já apareceu aí, ó O mercador De tinta Escarlate Vamos lá E é real, mano Olha o cara aí O vermelho É a cor da perda E da fúria Um aviso para uns Um convite Para outros Ah, mano Ele vende as coisas Aí, ó Tinta de armadura Isso é legal, hein Cara Que lindo Que lindo Para a armadura Do clã Nossa Véio Olha isso, galera Que irado Gostei demais Gostei demais Vamos ver Essa daqui é Tá Isso aqui é a armadura Que a gente ainda não tem Nossa Mas eu vou comprar você, cara O vermelho Se torna você Alguns diriam Que você É a própria cor E vem pra cá De novo Que eu vou comprar Você também Um espírito Vingativo Encharcado de sangue Obrigado Peraí Adeus, campeão Falou, meu amigo É nóis Vamos lá Peraí, peraí, peraí Cadê aqui Traje É aqui Que eu quero Mano Nossa Eu nem vi Pra que traje Que era Ah, era o do Do clã Samurai, né É esse mesmo Velho Que louco Mano Nossa Perfeito 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 Ou A gente pode usar A armadura Mesmo Que essa armadura Eu acho uma das mais lindas Que tem no jogo Na minha opinião É uma das mais bonitas E vermelho Cara Eu não tinha visto ainda É a primeira vez Olha que linda Olha que linda Que linda Que fica isso aqui Oh, eu tinha escolhido outra armadura ali Mano Peraí, peraí, peraí Olha aí Cara Olha isso Foto Por favor Vamos colocar ali De dia, né E vamos também tirar Cadê, 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 cadê Não Limpo Né Vossol Limpo Aí vamos escolher uma hora do dia legal aqui Pra dar vida nesse vermelho, cara Nossa, eu gostei demais, cara Na moral Achei lindo Lindo, 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 lindo Vai ficar aqui Nosso meninão Deixa eu ver aqui Exposição Aí Profundidade Nossa, galera Curti pra caramba, velho Vem pra cá Assim Nossa Maluco Que negócio lindo, velho Meu Deus Caraca Caraca É, eu acho que é isso, mano Só mudou Rostinho do Jim Aqui pra Isso Um cara que fica pensando Pá Nossa Maravilhosa recompensa, cara Maravilhosa recompensa Então você fazendo o torneio Vencendo Você ganha não só As cores novas Como um tintureiro completo Que tem itens novos também Pra você poder Comprar com ele, né Cara, gostei demais Galera, comenta aí o que vocês acharam É, eu curti pra caramba Não tenham dúvidas, né E caso vocês estejam jogando Fala aí Pô, Calil, já peguei Ainda não peguei E tal Quero saber também, beleza? Esse vídeo ele foi patrocinado pelo ProPlay Não se esqueça de conhecer o produto É um lindo É um excelente energético Pra gamer O link tá na descrição E comprando com o cupom GAMERLIL Você tem 20% de desconto Beleza? Não se esqueça de seguir o LIL Também nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau